Muita gente pensa que se ela se alimentar da semente, é o que ela precisa para resolver a sua vida. A semente não se come, a semente se entrega na terra para que ela traga os frutos que vão gerar mais sementes. E você vai gerar mais sementes e o Senhor vai te dar mais frutos e você vai ter sementes. Olha, Deus nos deu uma palavra, este mês Deus vai te dar a condição de você dar a maior oferta, a oferta dos teus sonhos. Irmão, lança a tua semente, porque dos teus frutos Deus vai gerar aquilo que a obra dele deseja e Deus vai gerar tudo todos os dias. Tudo aquilo que você necessita e precisa em nome de Jesus Cristo. Nós temos essa marca. Para o mundo eu morri quando eu entrego. Mentira, diabo. A minha semente vai gerar o que nada poderia gerar. A minha semente vai gerar aquilo que jamais as minhas mãos poderiam. Porque a minha oferta, ela me traz a bênção que vem do altar. E eu quero dizer para você, não dependa do dinheiro que você tem. Você depende da bênção que está sobre a tua cabeça. Comprou como carro, com dinheiro? Não, comprei com a bênção, nem poderia, nem tinha. Quem aqui, irmão, já passou ou está passando por um desemprego? Que todo dia aparece dinheiro e Deus te abençoou, abre a porta, vem para a gasolina. Quem já viveu isso aqui, levanta a mão. Sabe qual é o problema? Não é problema. É que a bênção está na tua vida todo dia. Você não compra com o dinheiro, você compra com a bênção. Você não vai na concessionária e a porta se abre pelo dinheiro. Ela se abre pela bênção que está em você. Diga assim, eu sou abençoado do Senhor. Diga para a cara que eu estou lá. Diga assim, você é amigo abençoado, querido. Diga assim, eu não tenho culpa. E Deus te te é feito abençoado. Amém. E olha, olha a cara de todo mundo aqui. Essa é a bênção. Olha onde você vai, a pessoa fala, não acredito que você é crente. Graças a Deus, não sou. Eu sou apostólico. E eu carrego a bênção do Senhor na minha vida. Irmão, tem dia que você não tem um gostão, mas você tem prosperidade. Deus te abre a porta, você come no melhor restaurante, você veste a melhor roupa. Sabe o que vai acontecer com você? Diz que eu tenho desejo de comprar cada sandália. Não é assim? Você passa no shopping, é 300, 500 reais. Para você vai ser diferente. Você passou na frente, olha, tem um único paro. Tem um número, 50 reais, pode levar. É milagre do Senhor na tua vida. Diga assim, eu vivo na bênção de Deus. Amém? Em segundo lugar, diga assim, quando o som se viveu. As vitórias da cruz são as minhas vitórias. Amém? A cruz, o diabo pensou que seria a vergonha de Jesus. Olha ele lá na cruz, morreu. A cruz não se tornou a vergonha de Jesus. A cruz se transformou no símbolo de vitória e no símbolo da grande derrota e vergonha de Satanás. Aonde você vai e olha para uma cruz, lá está o símbolo de que Jesus ressuscitou e de que o diabo está debaixo dos nossos pés e envergonhado. E eu profetizo na tua vida. Aonde você for, você tem a vitória na cruz. A cruz abre portas. A cruz te prospera. E a cruz te diz. O diabo é essa luta. Aquilo que se levantou está debaixo dos teus pés. Deus já colocou o inimigo. E a palavra do Senhor diz em Romano 16, 20. Deus vai colocar nas tuas mãos, em breve, debaixo dos teus pés, Satanás. Está chegando. É amanhã. Depois de amanhã. A tua vitória está chegando. O diabo já está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus Cristo. O Deus de paz vai colocá-lo debaixo dos teus pés. Irmão. Você vai ter vitórias em ordem antes. Que um dia você viveu grandes derrotas. Deus vai transformar aquilo que de mais vergonha você viveu. Na maior vitória da tua vida. E na maior vergonha do diabo. Porque Deus vai te levantar. Deus te prospera. Para que a glória dEle verdadeiramente envergonhe a Satanás. Deus nos cria. Para sermos aqueles que envergonham a Satanás. Deus deseja a tua prosperidade. Deus deseja te levantar. E nessa noite. Nós vamos nos levantar neste lugar. Eu quero que vocês vêm de pé. E eu quero que você pegue em cemeloque na sua mão. Mas se tem de verdade. Eu quero que você pegue em cemeloque na sua mão.